É isso aí. Nós já entrevistamos os pré-candidatos a prefeito, o ex-prefeito Marcos Madeira, o prefeito Sérgio Lira, o pré-candidato Adriano, como também alguns vereadores. E agora chegou a vez de conversarmos aí com o Júnior de Barra Grande, um vereador que está sempre em evidência, que está sempre aí defendendo a população maragujiense. Júnior, o que te atraiu a se filiar ao MDB para disputar esta eleição? É o acesso à disponibilidade sempre do governador, quando a gente aciona a pessoa do governo. Eu tive a oportunidade de estar com ele em algumas agendas e fiz algumas reivindicações e ele atendeu. Eu tenho como exemplo agora a questão da água lá na Rua da Cerâmica, ali em Barra Grande, na Rua do Cemitério, onde o governador foi a ponte entre eu e a casal para se solucionar um problema que vinha se relaxando há dois anos na comunidade. E daí a gente foi afinando, foi alinhando e hoje eu estou com o pré-candidato no MDB. Pois é, Júnior, há três anos e oito meses como vereador e você é consciente da responsabilidade de um vereador? Totalmente assim, tanto é que o site Maragujino me acompanhou desde o começo do meu mandato, viu minhas atuações sempre coerentes, sempre voltando com o povo, voltando pelo povo e cobrando da gestão municipal. Que esse é o papel do vereador, na verdade, ler de lá, cobrar e fiscalizar. Conseguir também alguns projetos para a nossa Maragujino. Maragujino. Vereador Júnior, pré-candidato, qual a sua avaliação com relação ao legislativo municipal? A gente, quando assume a cadeira da casa, é que a gente sente a dificuldade de ser um vereador, principalmente do interior. Eu tentei fazer um mandato neutro, sem ir para opulsão nessa situação, mas aí no interior a gente não consegue fazer dessa forma. Eu queria que Maragujino, uma cidade como Maragujino, os vereadores que vinherem a assumir a cadeira, agora que vai haver uma renovação, acredito que vai ter uma renovação muito boa, que entre uma pegada diferente, para que a gente tenha uma avaliação melhor, cada vez melhor. Pré-candidato, caso eleito, como será o seu relacionamento com o Poder Executivo e com os demais vereadores? A pegada vai ser a mesma, independente de quem assumir no próximo ano a prefeitura. Independente de que seja a situação, a oposição, a gente não vai mudar nossos ideais, não. É um pensamento meu, eu gosto da causa, eu gosto de falar pelo povo, essa é uma posição minha como vereador. Não vai mudar em nada, a pegada vai ser a mesma. Eu espero que eu tenha, no próximo ano, um governo aliado. E aí a gente vai somar mais ainda. Aí eu vou poder ir buscar emendas para o nosso município e vê-la executada. Porque nessa gestão, uma das minhas mágoas, uma gestão é a situação do campo de futebol de Barragane, onde o então deputado JHC direcionou um recurso, uma emenda impositiva para Maragujino, a gente está com esse dinheiro alocado e isso aí virou uma novela. Virou até caso de processo judicial para a minha pessoa. Em outras situações também, situação do posto de saúde do Calvão também, que é uma emenda que está aí, e a gente não vê as coisas andar. Ok, pré-candidato. Em sua opinião, qual a maior necessidade para o desenvolvimento de Maragujino nos seguintes aspectos? Então eu vou citar os aspectos e aos poucos você vai falando. Então vamos, os aspectos são a educação, assistência social e juventude. Pré-candidato, vamos começar pela educação. A educação em Maragujino, eu travei uma verdadeira batalha, quando se falou em educação, na questão dos professores, na valorização dos professores, em termos de reajuste salarial e a briga maior foi essa dos precatórios do Fundef, onde, se Deus quiser, nos próximos 15 dias a gente deve ter essa lei sacionada pelo presidente Jair Bolsonaro e os professores irão receber. Agora eu acredito que muitos professores se sentiram desvalorizados por não ter o devido aumento, o devido reajuste, e isso reflete na sala de aula. Reflete na sala de aula. E a melhoria para a educação é o colégio de tempo integral. Isso aí é fundamental para o município de Maragujino. Com sala de aula que traga para os alunos qualificação, que os meninos vão para a escola, os jovens vão para a escola de Maragujino, que possam sair de lá qualificados, que tenham curso técnico na área, principalmente na área de hotelaria, que em Maragujino precisa muito. Fala um pouco, pré-candidato, sobre assistência social. Assistência social, recentemente até deu um discurso na Câmara, eu acho que devia ter um recurso maior, alocar um valor maior para assistência social. Maragujino é uma cidade que tem um grande índice de pessoal abaixo da linha da pobreza. E o recurso hoje que foram alocados para a área de assistência social é muito pouco. É muito pouco para o que se deve ser feito em Maragujino, principalmente na área habitacional. Eu até acredito que essa parte devia ser uma parte apartada, devia ser uma secretaria. Hoje a gente tem um déficit ambiental muito grande em Maragujino, pessoas morando de forma sofrida. Você vê o pessoal ali do Conjunto Dédia da Paz, do Alto da Boa Vista, o Muruim, entre outros, Barra Grande também, Peroba, tem uma localidade que precisa de ação na área de assistência social. A juventude de Maragujino precisa de incentivo, precisa de apoio, precisa que o poder público esteja junto, em termos de, como eu falei, de qualificação, qualificação técnica para a área do trabalho. E a juventude precisa de uma prática maior de esporte, de envolvimento, de competições, isso em todas as áreas. E no próximo mandato eu vou tentar fazer com que a gente aprove algumas leis que façam com que alguns eventos sejam aprovados e tenham uma data definida que aconteça todos os anos, para que a juventude possa ter um norte do que vai acontecer no ano seguinte. Para finalizar a entrevista, que mensagem você deixa para o povo maragujiense? Que o pessoal de Maragujiense possa votar consciente, principalmente nessa área do legislativo, que a pessoa veja o seu candidato, veja o seu perfil, o seu histórico, e quais ideais que realmente vai cumprir. Porque eu dizia, eu falava no Palanca em 2016, que ia cobrar, falei várias vezes para o gestor, olha, eu vou lhe cobrar, eu vou... E cumpri, e cumpri. Essa foi uma tarefa que eu me sinto realizado. Nesse sentido, eu cumpri porque eu estive fiscalizando, cobrando. Eu quero que você se conscientize da função do vereador, né? Da forma que eu atuei durante os quatro anos, não é de hoje, não é agora que eu estou correndo atrás das redes sociais, não, não. Desde o começo do meu mandato que eu venho agindo, e a população vem acompanhando através das minhas redes sociais. E a pegada é essa, não vai mudar nada. Essa é a mensagem que eu quero deixar para a população de Maragogi, e dizer que independente de qualquer situação, esse é o Júnior que está aqui, e isso não vai mudar. É isso aí, vereador. Muito obrigado pela sua participação, e até a próxima. Obrigado, Assis, obrigado ao site Maragogiro. Um forte abraço a todos de Maragogi, e fique com Deus. Maragogiro.